Cinco perfumes importados que quero trazer aqui pra vocês como dica hoje, que fixam muito na minha pele, quem sabe na sua. Vamos nessa? E sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no canal Wesley Dicas, agradecendo sempre aqui a participação de vocês, a força que tem dado ao canal. Se não é inscrito, dá uma forcinha aí, se inscreva no canal, acompanha aqui os vídeos, os lançamentos de bate-papos aqui pelo canal e fica à vontade na sessão dos comentários. Hoje bora falar de perfumes que tem altíssimo potencial de performance. Vamos conferir? É claro! Quero começar aqui com um dos perfumes mais conhecidos atualmente, já há algum tempo aí no mercado, que é de Jax Bogart, que é o Silversante Intense. Claro, perfume bem conhecido, bem manjado aí, muitas pessoas gostam, outras nem tanto, mas a verdade é que esse perfume, ele tem um altíssimo potencial de fixação, e ele tem assim uma característica de um perfume ao mesmo tempo amadeirado e ao mesmo tempo doce, né? Muito marcado, assim como muitos perfumes da casa Jax Bogart, por a sua flor de laranjeira, e este aqui em específico, é marcado por uma comparação com uma espécie assim de drops de fruta, drops de, como se fosse aquele house de uvas verdes, e não é à toa, né? Ele tem uma parte frutada que lembra isso mesmo, no entanto é um perfume que, ele traz assim uma fragrância muito gostosa, eu gosto muito dele, e esse altíssimo potencial de performance na pele. Todos os perfumes que eu trouxe aqui hoje no vídeo, geralmente na minha pele, eles ultrapassam a marca de 10 horas de fixação, e a projeção, geralmente, é muito assim, violenta no bom sentido, é muito... aparece bastante ali nas primeiras duas horas, geralmente isso aplica a todos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Silversante, acho que abre bem a nossa lista de hoje, dos 5 perfumes de altíssima performance. Ainda na nossa parada aqui na casa Jax Bogart, estacionados aqui numa casa que eu gosto muito, vamos trazer aqui o One Man Show Rubbing Edition. Esse perfume, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, que eu falo bastante dele, faço bastante elogios, e lá também eu destaco a performance bacana que ele tem, essa performance que ultrapassa as 10 horas, e esse aqui é um daqueles exemplos de perfumes que eu sinto ele durante toda essa trajetória, durante toda essa vida útil, que ele tá sempre presente, aquela sensação de que ele tá ali o tempo todo na pele, e não só na pele e na roupa, aquela aura perfumada também. Perfume muito gostoso. Aqui você vai ter parte frutada, vai ter a maçã, vai ter o mel, vai ter nota de hude, fundo amadeirado, é uma excelente opção pra quem quer, de fato, um perfume de uma pegada também doce, que traz algum ponto ali que lembra, assim, o Silversante, mas ele se distancia depois, ele não fica ali puramente sendo um espelho do Silversante, muito pelo contrário, ele vai trazer uma parte incensada também, que é muito gostosa no meio desse mel, dessa doçura, na qual ele tenta ser uma versão de One Man Show muito mais moderna, e pode agradar, sim, grande parte das pessoas. One Man Show Roby Edition. E ainda sobre perfume, que eu já fiz vídeo no canal, também trago aqui esta opção, que é o Jupe Home, ou Yope, ou Jupe mesmo, como costumamos dizer com mais frequência. Lá nesse vídeo, vocês confiram, por gentileza, aqui no canal, eu falo da questão de que esse perfume, ele trouxe um diferencial, ele foi um marco, uma espécie, assim, de divisor de águas na perfumaria masculina. Lá eu explico tudo direitinho. E aqui temos um perfume também, de aspecto mais doce, aliás, é um perfume bem doce, conhecido por sua doçura. E aqui você vai ter uma espécie, assim, de um perfume masculino, bastante floral, bastante adocicado ali, com mel, com a canela, bastante baunilha de fundo, ali leves madeiras para manter, e uma complexidade enorme de notas, também, que compõem essa fragrância. Perfume muito gostoso, também, é um perfume que a gente não deve dizer, assim, que pode agradar a maioria das pessoas, mas ele é um perfume desde 1989, e está sendo comercializado até hoje. Então, não é à toa, é um perfume que, para muitos, é uma opção, é um item que não sai da coleção, está aqui, mais um perfume que é uma bomba mesmo. Conhecido como bombinha rosa, está aqui um perfume que fixa muito na minha pele. Jupe Om. Agora, veja um perfumaço, também, que eu gosto muito, estou sempre citando ele aqui, seja em short, ou seja em algum vídeo, assim, que vá trazer uma opção de perfume que aparece muito, que fixa muito, que é o Lápidos por Om, Ted Lápidos. Gente, que perfumaço. Esse perfume, para mim, é aquela coisa, na hora que você pensa, assim, por exemplo, estou pagando muito bem por uma fragrância que aparece demais, que fixa muito. Excelente. Custo-benefício aqui é uma coisa, deixa eu ver no molhado, é um perfume que você paga um preço muito bom, eu sempre destaco isso nele, porque é incrível. É incrível o que ele entrega pelo preço que se paga. E até hoje, também é um perfume oitentista, que traz uma pegada aí que vai ser uma coisa, assim, do mel com abacaxi, tabaco, né, essa parte adocicada, também, que faz com que ele seja um perfume de bastante fixação, que gruda bastante. Ele tem, também, uma característica, assim, incensada, né, dá aquela sensação que você está usando uma fragrância de incenso mesmo, né, que alguém acendeu algum incenso, e é muito gostoso, gente. É um perfume que fixa demais, projeta, assim que você borrifa na pele, já tem gente percebendo, isso é sério, sério mesmo. Tem gente ali perguntando que perfume é esse, pra bem ou pra mal, né? A gente nunca sabe qual é a real intenção da pessoa, mas eu sempre torço pra que seja na melhor das intenções. Mas, para além dessa preocupação, né, que em primeiro plano vem o gosto pessoal de cada um, sem se preocupar necessariamente com o gosto do outro, tá aqui um perfume que eu sempre vou indicar quando o assunto for boa fragrância, bom custo-benefício, e uma explosão, uma explosão de presença mesmo, uma coisa, assim, que é coisa de louco, uma coisa que vai fixar na pele muito, mas muito mesmo, e tá aqui com grande e alto potencial de performance, até de lápidos. Pra fechar nossa lista de hoje, eu tenho que trazer ele muito citado aqui também no canal, um perfume que eu gosto muito, um perfume estigmatizado como um perfume difícil, mas eu não acho, não. Nunca achei, na verdade. Tá aqui, Couros, de Saint Laurent. Tá aqui, pegou o melhorzinho. O que acontece? Esse perfume, pra mim, é um dos meus preferidos. Sempre foi, sempre haverá de ser, porque é um perfume impressionante. É um perfume, assim, que certamente foi reformulado, certamente continuará sendo reformulado, mas é um perfume que, mesmo com todo esse enfraquecimento, é um perfume que se mantém muito viril, muito presente, é um perfume, assim, que, como eu disse, e algumas pessoas consideram até desafiador, pra mim não é, pra mim é tranquilo, entre aspas também, né, não é um perfume, assim, de se subestimar. Eu digo tranquilo, porque eu sou muito habituado ao Couros, essa pegada animálica, mel muito amadeirado, também tem partes, assim, que lembram, é, a parte também que lembra produto de limpeza, barbershop, tá ali também. Ao mesmo tempo, tá ali uma parte super animálica também, com a famosa civeta. Então, assim, no meio dessas notas, muito bem trabalhadas, até hoje, é um perfume que se manifesta muito bom em fixação, projeção, ultrapassa as famosas 10 horas dos perfumes que mais fixam, tá aqui, não tem como não citar, Couros, de Yves Saint Laurent. Fechamos mais um bate-papo, mais uma lista aqui, de bons perfumes, experimente se você não conhece, tente não comprar no Blind, que pode ser que sejam perfumes que não é do seu perfil de uso, então, assim, à medida do possível, tentem experimentar, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, adorei fazer esse vídeo, como sempre, e até o próximo.